Combinamos a entrada da bandeira do Brasil, porta-bandeira Iukari Itakura Inomata. Bandeira do Japão, porta-bandeira Emi Ito. Bandeira do Estado de São Paulo, porta-bandeira Harumi Miyamura. Bandeira da Marueri, porta-bandeira Juliana Iurie Misuguchi. Bandeira da UPK, porta-bandeira Nami Kuniyoshi. Bandeira regional Oeste, capital, porta-bandeira Larissa Iukari Oshiro. Regional ABCD Baixada Santista em Grande São Paulo, representante Noriko Fujimoto. Com a sua porta-bandeira, Melissa Saito. Bandeira regional Central Grande São Paulo, representante regional Akira Ikawa. Porta-bandeira, Ayumi Kakahashi. Regional Centro-Capital, representante Desil Kawazoi. Com a sua porta-bandeira, Luana Ami Hideshima. Regional Centro-Oeste, representante regional Akemi Okamoto. Com a sua porta-bandeira, Lívia Ami Fujimoto. Regional Leste Capital, representante regional Haruo Nagahama. Com a sua porta-bandeira, Sueli Nagahama. Regional Mojiana Interior, representante regional Mieko Nagahyoshi. Com a sua porta-bandeira, Sachi Sugieda. Regional Noroeste Interior, representante Sidney Yokota. Com a sua porta-bandeira, Giovanna Sayuri Seki Perozini. Regional Norte Capital, representante regional Leni Yamashita. Com a sua porta-bandeira, Kuniko Yonaha. Regional Oeste Paulista Interior, representante regional Jorge Hidaka. Com a sua porta-bandeira, Isabeli Tatsuta Akiyama. Regional Paulista Interior, representante regional Olga Kiyono. Com a porta-bandeira, Akie Sato. Regional Solocabana Interior, representante regional Yoko Ueiti. Com a sua porta-bandeira, Alissa Sayuri Maeda. Regional Sudoeste Grande São Paulo, representante regional Masaaki Utsumi. Com a sua porta-bandeira, Chiemi Sakurai. Regional Sul 1 Capital, representante regional Lincoln Hayashi. E a sua porta-bandeira, Aya Jinbara. Regional Sul 2 Capital, representante regional Duriko Osaka. Porta-bandeira, Lika Kamano. Estão aí perfilados todos os representantes de comércio regionais com as suas respectivas porta-bandeiras. São. São. A partir de 20 anos. E agora... Eu pedindo então, para que possamos tomar aqui... Com homenagem, tocando os hinos do Japão, Brasil e da UPK. Então, solicito que a equipe de sã prepare os hinos e vou solicitar aqui aos convidados que desloquem um pouco para as laterais, que será através de vídeo. A CIDADE NO BRASIL 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 JANUEL MEAN O QUE SEM QUANTO EU營 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL são jurados, selecionados para estes tecários que já passaram por reciclagem, por um seminário, e são todos aptos a julgar todos vocês. Então, cante com vontade que estamos prontos para avaliar e apontar o melhor cantor deste concurso. Muito obrigado. Obrigado, professor Tati Uniciano. Convido agora o presidente da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e Assistência Social, o Dr. Renato Ishikawa, representando todas as entidades associativas e culturais hipo-brasileiras do Brasil. Boa tarde, boa tarde, meninas, meninos, senhoras e senhores. É um grande prazer estar com vocês hoje à tarde, nesta abertura, como foi disse aqui, e o senhor Renato Ishikawa, presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e da Assistência Social, Bunkyo. Inicialmente, gostaria de saudar o presidente da UPEK, senhora Chiyomi Takashi, pelo brilhante trabalho que ela tem feito organizando estes taikais. Também gostaria de saudar o nosso consul-geral do Japão e São Paulo, senhor Biosuke Kwanan. Ele que tem, desde que chegou aqui ao Brasil, São Paulo, tem sido grande incentivador da comunidade em Nikkei, e principalmente a participação dos jovens. Isso que é muito importante, que o jovem será o nosso futuro. também gostaria de saudar o meu amigo Pedro Mizzitani, executivo de uma grande empresa, artista, cantor, incansável coordenador destes eventos. Em nome dele, parabenizo todos os organizadores e os cantores. Estou muito feliz em poder reencontrar todos os meus amigos aqui nesta edição karaokê, no Centro de Eventos Barueri, cidade que adotei como minha cidade. Eu moro aqui e tenho também meus negócios de construção civil aqui em Barueri. Neste ambiente festivo, de abertura, sinto que o 28º Paulistão se realiza num clima de clima, muita energia positiva, otimismo expressando em sua essência o espírito comemorativo dos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Nas últimas décadas, o karaokê se reúne em milhares de cantores, amadores, considerando uma das mais relevantes pontes de amizade entre os membros da comunidade nipo-brasileira. E por que não falar do Japão e Brasil? Nesse sentido, graças à atuação do UPK, a prática de karaokê tem sido incentivada e aperfeiçoada em todo o Estado de São Paulo, onde se registra uma numerosa comunidade de niquês do país. Eu estaria finalizando a minha participação desta abertura com grande entusiasmo. Reitero minhas congratulações aos organizadores e participantes deste 28º Paulistão. Quero também felicitar e enaltecer os trabalhos dos voluntários que anonimamente trabalham para que aconteça este tipo de maravilhoso evento. Ao final, gostaria de estender o meu abraço pessoal a cada um de vocês e também que tenham grande sucesso nesses dois dias. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Sr. Renato de Chupala. Gostaria de convidar agora o Consul-Geral de São Paulo, Japão e São Paulo, Sr. Kwanadiosuke. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sou Ryosuke Kwanadiosuke, Consul-Geral do Japão, em São Paulo. É um imenso prazer poder estar aqui para a abertura da 28ª edição do concurso de karaokê do Estado de São Paulo, o tradicional Paulistão de karaokê. Agradeço o amável convite e a recepção calorosa de todos. E parabenizo a União Paulista de Karaokê pela organização de mais uma edição de concurso que reúne talentos e vozes encantadoras da comunidade Nike e de toda a sociedade brasileira em dois dias de alegria, música e celebração. Fico muito feliz em poder reencontrar com amigos e pessoas queridas neste evento, que vai muito além de um concurso, pois a música e o canto são ótimas formas de promover a convivência, formular a sua amizade e fazer as pessoas felizes. Estes são alguns dos motivos pelos quais o karaokê é uma das culturas japonesas mais amadas e mais difundidas no mundo. A música tem a força de nos acalmar, alegrar, de nos conectar socialmente e está sempre presente nas celebrações mais importantes ao longo de toda nossa vida. E isso fica evidente quando observo que várias gerações se reúnem aqui hoje graças à paixão por cantar, comprovando que a música é também um elemento encorajador de união e harmonia de comunidade, assim como uma excelente forma de aproximar povos e culturas diferentes como as do Brasil e do Japão. Desejo que os cantores se divertam e demonstrem todo o seu talento e resultado da dedicação aos ensaios. Tenho certeza que o público de hoje assistirá um grande espectáculo musical. mais uma vez expresso minha profunda admiração e respeito pelas atividades da União Paulista de Karaokê UPK e desejo muito sucesso ao evento. Eu sou participantes assim como muita saúde e muita felicidade e muitas propriedades a cada um dos presentes. Muito obrigado. D. Maria Tocan. Obrigado. Eu sou o Deus que é Kuana pelas suas palavras. Neste instante gostaria de deixar à disposição a equipe de bandeiras as portas-bandeiras e representantes se sentirem mais confortáveis estão liberados desta posição. Ok? Prosseguindo gostaria de convidar agora o presidente da Associação Brasileira da Canção Japonesa senhora melhor dizendo Associação Brasileira da Canção senhora Akimini Shimori Minnaza Konichiwa boa tarde a todos é com muita alegria venho trazer um grande abraço da Abraque a Abraque que é uma parceira da UPK e tem trabalhado em conjunto e mais uma vez como o Conso disse como o seu Renato falou como a Tiome Pedro disse karaokê está nas nossas vidas mais uma vez Consul o canto karaokê mas antes não era karaokê era bando mas veio e ultrapassou a gente conseguiu vencer outra etapa porque quando ele começaram a cantar já começou lá dentro do navio pra matar saudade do Japão meus pais que vieram como imigrante o canto era o consolo era a saudade depois nossa geração usamos o canto para tirar o medo das crianças no palco e hoje eles enfrentam a vida o profissionalismo porque tirou o medo do palco então quero parabenizar os pais e a voz que incentivam e agora parabéns e outra vez é parabéns os pais merecem mesmo uma salva de palmas e outro agora vencer outra etapa que é o covid olha muita gente ficou depressivo nós temos várias pessoas depressivas mas no karaokê é o que menos ficou depressivo porque o pessoal vocês organizadores dava oportunidade para os cantores fazer live fazer concurso virtual e a gente conseguiu ultrapassar quero parabenizar cada um que participou desse processo não só atrás das câmeras mas também cantando que continue passar esse espírito de alegria de colaboração de união de amizade para as próximas gerações porque eu agradeço muito meus avós meus pais que deram essa oportunidade agora cabe nós estar passando para os nossos filhos e netos e bisnetos então parabéns a todos e espero que o resultado de hoje maravilhoso vocês levem até o Brasileirão que o Brasileirão vão fazer aqui no estado de São Paulo na cidade de Mogi das Cruzes no dia 22 e 23 de julho espero vocês e um bom dia e felicidade a todos muito obrigado obrigado a professores nossos trabalhos a realização desse evento contou sempre com o apoio e a ajuda de várias empresas gostaria de convidar aqui para sua mensagem senhor Leandro Eduardo Ramos da Ronda do Brasil Olá, boa tarde boa tarde a todos gostaria de dizer que é um grande prazer poder participar e apoiar esse evento parabenizar a organização do Sudani Sun e a todos os participantes é uma honra poder estar dentro de um evento que é uma preservação da cultura japonesa entre tantos outros que a Ronda também participa então parabéns a todos os participantes e a organização e um ótimo evento a todos vocês boa tarde obrigado senhor Eduardo Ramos convido agora senhor Sandro Barros do Sandro Barros Ateliê e a todos Há harmonia深い感情に変わり 言葉の意味がわからない人でも心を打たれます そして歌は 二系人をつなぐ大事な絆です 100年以上前に ブラジルへ来た日本人は 自分の起源を失うことなく 高く評価される動力 意思力と不活力で この国に大きな影響を与えました 言葉の意味がわからない人でも心を打たれます そして歌は 二系人をつなぐ大事な絆です 100年以上前に ブラジルへ来た日本人は 自分の起源を失うことなく 高く評価される動力 意思力と不活力で この国に大きな影響を与えました この弁当は決してなくしてはいけないと思うからこそ アテレサンドワークスは 二系社会の主な大会のスポンサーとして カラオケ文化を支援させていただいています 競い合うことで歌手の皆様は より美しい、より完璧な歌の表現を求め 言葉ではいい表せない力を生み出します こんなにたくさんの美しい声と たくさんの人が集まって 皆で日本の音楽を楽しめることは 私にとっては何より嬉しいことです 歌手の皆様、頑張ってください 皆様にとって素晴らしいイベントになることを願っています どうもありがとうございました ご視聴ありがとうございました Primeiramente, agradecer a doutora da casa, seu Pedro Mizutani, o convite e a oportunidade Parabéns à União Maurício de Garoquê pelo 28º concurso de Garoquê do Estado de São Paulo Nós nos sentimos muito honrados em poder mais uma vez estar aqui apoiando de alguma forma Este grande evento, que a gente sabe que é feito com muito amor, com muito carinho Pelo seu Pedro Mizutani e a toda a equipe da comissão organizadora Parabenizar a todos os participantes e parabenizar principalmente ao público presente Que acredito que seja o maior beneficiado deste evento Que estarão dois dias para se encantarem com essas apresentações de grandes talentos Sucesso ao Paulistão 2023 e o nosso muito obrigado Obrigado, Sr. Olavo Mitsuo E para finalizar com as nossas mensagens, convido o excelentíssimo Sr. Iroyuki Minami Vereador Licenciado de São Bernardo do Campo E Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo do Campo Neste ato, representando o Prefeito de São Bernardo do Campo, o excelentíssimo Sr. Orlando Morando Minami Minamisam, bonitم Minamisam, bonitios Minamisam, bonitio Bonitio Conitio Sambro Hai gente no passo a pouco, aqui ni velo en,よね Heiko É o dia 28 de carácter de carácter com o P.K. Paulistani. Obrigado, todos vocês gostam de estar aqui. Muito obrigado. Só isso, tá vendo? Porque é só pra... ...debater um pouco o sangue, né? Muito boa tarde a todos. É uma alegria muito grande. Quero iniciar saudando o prefeito aqui de Barueli, Rubens Furlan, que esteve aqui junto com a sua equipe. Saudando toda a comunidade japonesa e também a comunidade de karaokê. Então, realmente é uma alegria muito grande. Quando a autoridade máxima do município comparece a um evento como esse, trazendo a saudação, a alegria e também deixando aberto para que outros eventos da U.P.K. possam ser realizados aqui em Barueli. Então, quero estender os nossos agradecimentos ao nosso prefeito Rubens Furlan e toda a sua equipe. Em nome do prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, que são parceiros. E também, Tetsuo, deixar a cidade de São Bernardo do Campo à disposição também de outros paulistões, né? Já realizamos dois eventos lá em 2007 e 2020. Temos um espaço lá também maravilhoso. E aproveito agora para parabenizar a doutora Tshomi Takazi, que assume a U.P.K. E a doutora Tshomi Takazi é realmente uma grande batalhadora da canção popular japonesa. E sempre que posso, acompanho as suas mensagens para poder aqui dizer algumas palavras a todos. Hoje, no programa, não ouvi mensagem, mas aqui no palco ela disse Cantar faz bem para o coração. Quem tem problema de coração aqui? Ninguém, porque todos aqui são cantores ou admiradores de quem cantam, né? Eu, infelizmente, função da vida pública, e esse ano, Tetsuo, por termino meu mandato, eu também vou chegar aos 28 anos de vida pública. E há algum tempo atrás, lá para trás, nós cantamos juntos, né, Tetsuo? Mas, infelizmente, não sobra mais tempo para ensaiar e participar de concursos. Mas eu gosto muito, muito de ouvir a canção japonesa. Isso realmente traz uma energia muito grande. Então, doutora Tshomi, parabéns. Saúdo também o meu amigo Pedro Bizutani, que foi presidente da UPK e agora assume como coordenador geral deste evento. E tenho certeza absoluta que eu braço esquerdo e direito da Tshomi neste evento. Quero saudar o cônsul, senhor Poana, né, bastante também incentivador, né, de Itaiká, sempre que, né, encontramos ele nos eventos. Saudar o senhor Renato Ishikawa, do Bunkyo, a Kemi Nishimori, da Abraki, e demais autoridades aqui presentes, que estão aqui hoje, saudando e aplaudindo o Karolkin. Saudar também o senhor Tadão Ebi Hara, né, a pessoa do senhor Sano, né, que representa os jurados, que tem um papel importante, fundamental, para que o Karolkin seja um sucesso como está sendo neste 28º Itaikai já. Então, parabéns a todos, muito sucesso, e, quando puderem, quando quiserem, também São Bernardo do Campos estará à disposição para a realização dos eventos da UPK. Muito obrigado. Aí, pessoal, o prefeito de Pabllo Riz colocou à disposição, São Bernardo colocou à disposição, agora fica difícil, né, mas vamos lá. Bom, e seríamos assim, né, gostaria que aguardassem um instantinho, que vai sendo entregue aqui uma pequena lembrança a todos. Obrigado. Obrigado.